Olha ele andando, ó! Nossa, mano, que louco, véi, que louco! E aí, galera! Beleza? O Dinah tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, galera, e hoje a gente vai ver algo que eu gosto muito de trazer nesse canal. Infelizmente, eu não tô trazendo aí com a frequência que eu trazia antes, devido ao mod menuzinho aí que só vai atualizar em fevereiro. Já falei isso umas 300 mil vezes aqui nesse canal, mas, enfim, galera, bom, esse tsunami que nós vamos ver aqui acontecendo no GTA V, ele é diferenciado porque o cara usou uma computação gráfica, eu não sei muito bem, não é aquelas de cinema, mas eu já vi dois vídeos do canal dele no canal, o link original vai ficar aqui na descrição. É uma parada que eu gosto muito mesmo de fazer no canal, tem vários vídeos, tsunami, terremoto, meteoro, e quando atualizar o mod menu eu vou trazer bastante desses vídeos que sempre vão bem no canal. Muita gente pede série, só que não tem como fazer série porque é um pouquinho complicado de você criar uma série. Por exemplo, tem os dos Zombies, né, que tem um script pra tudo, pra lutear, pra vir inimigo, zumbi, aí fica mais fácil, né. Agora, quando não tem, meu amigo, você instala uma coisa, fecha o jogo, instala outra, é assim que eu produzo os vídeos do tsunami. Enfim, bom, se você joga o GTAzinho online no PC e precisa de grana, mole aí, vai na descrição. ShakeMods, você pode parcelar no cartão, pagar no boleto, e pacote de até 20 bilhões e mais acessíveis. Então, bora dar o play aqui, galera, assistir esse vídeo aqui, que parece que tá bem da hora. Bom, esse vídeo aqui tá com mais de 6 milhões de visualizações e 49 mil likes e 4 mil dislikes. Sempre assim, quando viraliza, tem dislike pra caramba. Bora lá, vamos dar o play. Painkiller Fuel Presents. Vamos ver se a gente vai se impressionar com essa... Mano, as paradas... Ele tá fazendo poucos vídeos, que ele deve ter um trabalhinho pra fazer isso aqui, ó. O fim de Los Santos. Ó, parece bagulho de cinema, né. Vou subir aqui a minha câmera, que ela tá muito baixa. Olha lá, o... Caraca, moleque. Bagulho crazy, mano. Ó, satélite. O... Como é que é o nome dele ali? O... Cara, tô esquecendo. Nossa, cara, tô ficando velho, véi. O Lester. Meteoro, meteoro. Nossa, mano. Ficou... Ficou... Caraca. Ó, meteoro. Meteoro caiu no mar. E... Nossa, mano. Que louco. Cara, eu queria que tivesse um script que... Como gera o... O furacão gerasse o tsunami. Seria muito louco, velho. Se tivesse. Ó, o Lester, véi. Todo torto. Tá tudo tranquilo. Nossa, olha a onda, mano. Caraca, as pessoas correndo. Quando o tsunami faz, a água puxa, né? Caraca, que épico, mano. Olha isso aqui. Cês tão vendo? Acho que o meu mouse passando aqui. Olha o tamanho dessa tsunami, velho. Olha isso. Ó. Nossa, mano. Queria que tivesse um script, velho. Ó, ele não dando, ó. Nossa, mano. Que louco, véi. Que louco. A força da água, maluco. Vai não dar, vai não dar. Mano, o cara é bom, véi. Faz essa animação aí. Ele é bom, ele é bom. Sai, tio. Lascou. Vai embora, vai embora. Ih, rapaz. Aconteceu. É pinga, cachaça. Vai, tia. Nossa, vai, galera. Ah, mano. Se tivesse um bagulho que fizesse aí, eu ia fazer tanto vídeo de tsunami. Olha só, cara. Que louco. Ó, 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 ó. Mano, muito louco, muito louco, muito louco. Ó, isso aí já é o mod, já. Isso aí é o mod que eu uso. Olha o tamanho do tsunami. Caraca, mano. Só falta... Não, o prédio não vai cair. Olha. Eita. Olha a água, malandro. Muito louco a animação, né? Fala sério. Caraca, a moto tá ali. Olha. Caraca, mano. Parece cinema, velho. Ficou muito louco, mano. As animações que ele faz é incrível. Não sei se você chama animação. Computação gráfica. Animação é quando é desenho, né? Tá certo. Caraca, que é isso aí? Quem tá no submarino? O Lester, velho. É o quê, filho? Isso aí, filho, dá... Você é esperto. O Lester saiu no submarino. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Bom, galera. Ele tem mais outros vídeos aqui no canal. Tem vários vídeos nessa pegada aí. Cara, eu gosto demais dessa parada. E é isso aí. Tem vulcão, entra em aeroxão, apocalipse. Meteoro, chuva de meteoro. Várias outras animações aqui. São até um pouco antigas. Começou a chover. Eu não sei se vocês estão vendo. Mas, se vocês quiserem que eu trago mais vídeos assim, mais frequentes. Talvez até traga um domingo, quem sabe. Comenta aqui embaixo, beleza? E quem tá com saudade aí do tsunami do dinantia. Nossa, não é como isso aí. Mas, eu curto bastante de fazer. Dá um trabalho do cacete. E se você não viu nenhum vídeo relacionado ao tsunami, dá uma linha que tem uma playlist chamada O Fim do Mundo. Tem lugar apocalíptico, tem várias outras coisas aí no canal. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei. Adiciona os favoritos. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Tá chovendo? Fui. 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 Fui.